Música Deputada Maria Teresinha Viegas, o se bancada XNRT, no Alexandrinho Afonso Nunes, o se bancada Partido Democrático, eleito pela primeira no segundo vice-presidente do Parlamento Nacional, eleito a sessão plenária segunda semana, o de completa com posição de mesa da legislatura da NEM, no reforço do Serviço do Parlamento Nacional, período de Rinduá-Ruanulo-Racintolo, Rinduá-Ruanulo-Racintolo. O meu papel é o Regimento Haruka, eu sei falar o que é o presidente, mas eu sei fazer o serviço para a minha beleza, o serviço para a minha plenária, e eu quero a minha beleza, o serviço para a minha並emente normal. Têm a famous no sindicato, o serviço para a minha palavra, taken cekこんなに bra�魂をもらうが何、 61民としているのがアスペーロ Christopher, これようаниюなら avastaとしているのがアスペーロ Christopher! カディア、まずはジャンディーンに承われる彼女が shadows gef harmを、 それはシスティオを取りること Ioanaセン列へと彼はス�ンタイ participantの 中で被分けになります、 これはシスティオはあなたのとって光 がおらatchet polonaires、 O que é importante é a produtividade da Ninhã, isso é muito importante. Fidelora, a minha encontro determina a agenda do Irmã. Também há deliberações que a gente tem que falar e precisa encontrar líderes das bancadas de todo o sítio. E a rotona, com certeza, cada comissão se riria. A minha presidente, vice-secretária. A composição dos deputados prepara a rotona sexta-feira. Não é problema. Não. Até este momento, a minha opinião se diminui ou aumenta. Também tem que ir a balanço entre deputados de Ninhã, a participação e a cada comissão para serem representatividade. Claro que há impedimentos de balo. Na verdade, a bancada será que quando tem que fazer papel de dia para ir a Ninhã, mas se é interessado, lá vai levar a rotona. Por isso lá, a bancada bota-me prejudicada. Mas bem, ainda não sei a todos. É líder das bancadas. Líder das bancadas, mas sem apoio e sem mais votação replenária. Entretanto, secretária-mesa do Parlamento Nacional, deputada Virgínia Anabella Russi-Bancada Sinerte. No primeiro secretário-mesa, Maria Teresa da Silva Guzmão Russi-Bancada PD. No segundo secretário-mesa, deputada Bendita Moniz Magno Russi-Bancada Sinerte. Enquanto luz a eleição secreta, o candidato a nomeação da composição mesa-eleito, o resultado é a votação a favor de Ratnul Resintolo, contra zero, abstenção granula, no nulo IDA. Zembro Santos Dulce da Costa, Jemen. E aí Fui.